O que é dizer que é o fim? E você sabe que não acabou Deixa com outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento eu tô Só quer dizer que é o fim E você sabe que não acabou Deixa com outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí Está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento eu tô Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O tempo tudo já contigo, bebê Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama tá cantando pra você A câmera música é claro O corroberteiro Ao vivo É show E o telefone do sucesso é 9903 93 24 Alô Brasil Alô Brasil, tô chegando É a câmera do ciclado O corroberteiro Aqui o sistema é bruto E você quer curtir Vem dançar com nós É o corroberteiro Vem dançar com nós E você quer curtir Vem dançar com nós É a câmera enorme Vem dançar com nós E quando eu boto A mulherada vai no chão Tem minha budinha Balançando a multidão Então vai quebrar Volta vendo o que vai dar É nessa pisada Que eu boto pra quebrar E quando eu boto A mulherada vai no chão Tem minha budinha Balançando a multidão Então vai quebrar Volta vendo o que vai dar É nessa pisada Que eu boto pra quebrar E quando eu boto A mulherada vai no chão Tem minha budinha Balançando a multidão Então vai quebrar Volta vendo o que vai dar É nessa pisada Que eu posso fazer Se você quer curtir, vem dançar com nós É um pó que tem uma balançada, fica e dói Se você quer curtir, vem dançar com nós É um pó que tem uma balançada, fica e dói E quando eu toco, a mulher dá para o chão Tem minha budinha balançando a multidão Então é queda, toca ver no que vai dar É não tão pisada que eu boto pra quebrar E quando eu toco, a mulher dá para o chão Tem minha budinha balançando a multidão Então é queda, toca ver no que vai dar É não tão pisada que eu boto pra quebrar E quando eu toco, a mulher dá para o chão Tem minha budinha balançando a multidão Então vai quebrar, não vai ver no que vai dar É nessa pisada que eu boto pra quebrar Meu telefone para o sucesso é 99-03-93-24 Show! Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro do forrogueteiro tá botando pra quebrar Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro do forrogueteiro tá botando pra quebrar Ei, bichão, pode copiar, viu? Agora é sucesso, viu? A onda agora é o carro do forrogueteiro Show! Tá a fim de dar um rolê, pode chegar Carro do forrogueteiro tá botando pra quebrar Dá pedido a molê, pode checar Carro do porro quenteiro tava tudo pra quebrar Aonde chegava chamando a setão Carro do porro quenteiro tem o som que é pancadão Não é poluquinha, nem picape combinada Carro do porro quenteiro é uma galuca e descançada Eu tinha lagatinga da guitarra no nosso pé Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher Tá pedido a molê, pode checar Carro do porro quenteiro tá botando pra quebrar Tá pedido a molê, pode checar Carro do porro quenteiro tá botando pra quebrar Aonde chegava chamando a setão Carro do porro quenteiro tem o som que é pancadão Não é poluquinha, nem picape combinada Carro do porro quenteiro é uma galuca e descançada Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher É cabaré, é cabaré Carro do porro quenteiro tá chovendo de mulher Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro E já chegou fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar o paredão E já chegou fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar o paredão Aonde eu chego quando o clima é a maior azaração A porro quente fica louca, saco de meu pancadão Aonde eu chego quando o clima é a maior azaração A porro quente fica louca, saco de meu pancadão Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro E já chegou fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar o paredão E já chegou fim de semana Eu vou pegar o meu carrão Eu vou pegar o meu carrão Eu vou abrir o porta-mala Vou detonar o paredão Aonde eu chego quando o clima é a maior azaração A porro quente fica louca, saco de meu pancadão Aonde eu chego quando o clima é a maior azaração A porro quente fica louca, saco de meu pancadão Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro Aonde tem o que ser, eu não tá sempre no meio Sei que saber quem eu sou, eu sou o porro quenteiro Aonde eu sou, eu sou o porro quenteiro Pega no compasso desse porro ação Gatita, galera, me manda no titã Pega no compasso desse porro ação Vem ligar aí, galera, que esse som é Gaminon Pega no compasso desse porro ação Gatita, galera, me manda no titã Vem ligar aí, galera, que esse som é Gaminon Não é tanto vingueira, eu danço a noite inteira Pego uma gatinha pra não ficar de bordeira Não é tanto vingueira, eu danço a noite inteira Pego uma gatinha pra não ficar de bombeira Pega no copado e vem, vem, bota de ligar você também Até o sol nascer Pega no copado e vem, vem, bota de ligar você também Até o sol nascer Pega no copado e vem, bota de ligar você também Pega no copado e vem, bota de ligar você também Pega no copado e vem, bota de ligar você também Pega no copado e vem, bota de ligar você também Pego uma gatinha pra não ficar de bordeira Pega no cubato e vem, vem, mostre eu ligar você também, até o sol nascer Pega no cubato e vem, vem, mostre eu ligar você também, até o sol nascer Música Alô Brasil, e essa aqui é mais uma de minha autoria, se bora, com esse maneiro Alô Brasil, e essa aqui é mais uma de minha autoria, se bora, com esse maneiro Alô Brasil, e essa aqui é mais uma de minha autoria, se bora, com esse maneiro Alô Brasil, e essa aqui é mais uma de minha autoria Eu tô querendo amar você Simbora! É show! Alô, Arca FM! Solta aí, ôi menino! Música Oi no povó, que tava de casa cheia, tava lidando bombeira, como eu conheci você Me aproximei, com carinho te amei, pra dançar um povó, sangue pro você, me apaixonei Oi no povó, que tava de casa cheia, tava lidando bombeira, como eu conheci você Me aproximei, com carinho te chamei, pra dançar um povó, sangue pro você, me apaixonei Você é linda demais, é gostosa demais, eu tava medo, procurando alguém afim Nunca pensei que um dia, você mora alguém afim, por favor me dar um beijo, venha aqui cuidar de mim Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar, tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, por favor me dar um beijo, eu tô querendo amar você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar, tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, tudo que você precisa, eu tô querendo te amar Altebranco Estúdio, Santa Rita de Casa, Bahia, a qualidade em alto E agora eu quero convidar, meu amigo Xenivaldo, espera pra fazer essa comigo O amor do Pimavera Só termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade, é demais a minha dor Mas quando vem a saudade, é demais a minha dor É como ser, meu irmão, os teclados Segura garoto Altebranco Estúdio, Santa Rita de Casa, Bahia, a minha dor Deixa comigo já Altebranco Estúdio, Santa Rita de Casa, Bahia, a minha dor Coração que sabe cedo O ato sempre tem razão E a razão que sempre sente Nunca tem razão Nunca tem razão Nunca tem razão O amor é como o rio É luz na escuridão Da de volta A de volta alegria Hoje é sim que solitão Da de volta alegria Alegria, hoje é sempre solidão Alegria, hoje é sempre solidão Sábado no Pongó A Flamengo começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Comer coragem e comecei a falar Sábado no Pongó A Flamengo começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Comer coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, beleza Pega a Flamengo Ficou-se uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado no Pongó A Flamengo começou a cantar Ficou-se uma menina mais linda Ficou-se uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Alô, alto ponto de lavagem do Goiânia Antes de calma, aí Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu vi Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Eu, 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 eu Amar te vão A da verdade É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão, tem que vou chorar Ivana, a Matilda Meu grande amor Lá não, que bom rever você, meu amor Lá não, que bom sentir você perto de mim Lá não, que bom rever você, meu amor Lá não, que bom sentir você perto de mim Livana, a Matilda na Agamem Aô, paixão, cheguei Diz o que você quer que eu te faço e eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te digo e eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dou e eu te dou, meu bem Tudo de mim Eu faço tudo o que quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Isso é um desejo, você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 mas isso é tão bom Eu cuido de você, mas vem cuidar de mim Isso é um desejo, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Vem cuidar de mim E eu cuido de você Enfim, amor não vai parar Diz o que você quer que eu te faço e eu te faço amor Diz o que você quer que eu te digo e eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dou e eu te dou, meu bem Tudo de mim Eu faço tudo o que quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Isso é um desejo, você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim E isso é um desejo, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Vem cuidar de mim E eu cuido de você Vem cuidar de mim E o amor não vai parar Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem